Salve, salve, massa coral, Santa Cruz é o mais querido na área Mais uma vez falar sobre Santa Cruz E como sempre, de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 4 mil inscritos Falta bem pouquinho Então, quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal Já deixa o like no vídeo aí Ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente E obrigado por quem tá apoiando a gente, mesmo nesse momento difícil e limbo do Santa Cruz, né? Hoje a gente vai falar, fazer análise, né? Sobre o pedido de desculpa de Johnny, líder do IPC Que ajudou a eleger o ProSanta também E agora veio pedir desculpa depois desse sumício dele aí Sumiu a temporada toda Agora veio pedir desculpas A gente vai analisar esse pedido de desculpas dele Então, roda a vinheta aí e vamos começar Todo mundo que acompanha o Santa Cruz assim, diariamente E até por alto assim, conhece Johnny, velho Quem não conhece Johnny, não tá com o ProSanta Cruz recentemente Porque Johnny foi o criador do IPC Aquele movimento, né? Que conseguiu atrair muitos torcedores Porque ele tinha o discurso de lutar contra a gestão passada Lutar contra qualquer gestão Que o movimento dele seria um movimento atuante do clube E que brigaria por melhorias dentro do Santa Cruz E tal e tal, né? Porém, esse movimento ele se perdeu com o tempo Mas eu vou falar disso mais pra frente Depois de ter atraído tantos torcedores Ter ajudado diretamente o ProSanta a ganhar a eleição Ele... Depois que o clube começou, depois que o time começou a perder Começou esse ano ridículo, esse ano da gente O pior ano da história do Santa Cruz Aí ele sumiu durante esse período Sumiu, de onde sumiu? Ninguém sabia dele Ele era atuante no Twitter principalmente Era várias postagens Era bem incisivo Sumiu Mas... Agora, depois desse tempo todo Depois que o clube caiu pra série D Ele veio pedir desculpas, né? E... Vou falar aqui um pouquinho sobre esse pedir desculpas dele De onde começou, né? Pedindo desculpas Dizendo que sumiu Pedindo desculpas pelo sumiço Por não ter aparecido durante esse período Disse que durante esse tempo Assumiu uma missão no Santa Cruz É uma missão jurídica, né? Que ele é advogado E assumiu a missão de pegar os processos do Santa Cruz Disse que pegou cerca de 60 processos Pra tentar andar os processos E tentar tirar esses processos do Santa Cruz Disse também que essa foi a escolha mais amarga Que ele fez na vida dele Porque... Como todo mundo sabe Ele era um dos líderes do IPC Mais atuante O líder mais atuante do IPC era ele E a torcida queria respostas dele Porque ele trouxe a torcida pra esse lado Do ProSanta E sumiu A torcida realmente caiu em cima dele Ele disse que foi a escolha mais amarga da vida dele Que a família dele Ele Todo mundo tava sofrendo ameaças Disse que o escritório dele também sofreu ataques E disse que foi a escolha mais amarga que ele fez na vida dele E ele seguiu falando, né? Explicando o porquê desse sumiço dele Ele disse que preferiu adotar o silêncio Por ser um advogado do Santa Cruz no momento Ele não poderia estar criticando os jogadores, diretoria, comissão técnica Não poderia estar criticando os jogadores O pessoal que tava fazendo o futebol do clube Porque ele fazia parte naquele momento do clube Ele mesmo falou que não podia um advogado do Santa Cruz Estar falando mal da gestão que ele faz parte no momento Ele disse que por isso que sumiu Durante esse período Disse também que durante esse período que ele passou sumido, né? Muita gente saiu do Santa Cruz A gente sabe, né? Que saiu do Santa Cruz Muita gente saiu dessa gestão Saiu Mário Godó, o André Frutuoso Saiu Marenas Saiu Mauro Melo do marketing Saiu bastante gente Ele disse que algumas pessoas saíram Assim, com justiça Era pra ter saído mesmo E disse que outras pessoas pularam o barco Sem querer saber como Santa Cruz iria ficar E ele não citou nomes Mas a gente imagina aí mais ou menos quem seja, né? E Johnny seguiu dizendo, né? No seu texto lá De desculpas Que agora no fim de setembro Acaba o seu período Que ele assumiu Que ele firmou Que foi de seis meses com Santa Cruz Acaba esse período Ele vai sair Que tudo indica que ele vai sair do Santa Cruz E disse que vai virar apenas Não vai ter vínculo nenhum com o Santa Cruz Vai virar apenas um torcedor comum Que eu acho que ele não vai conseguir Mais ser torcedor comum Porque ele não vai conseguir Mais transitar no meio da torcida Johnny é aquele cara Que quem conhece ele Ele gostaria de ficar ali no posto Ali na frente do Antes do jogo No posto Com a galera dele ali Até tinha o Pituí Até que eles fizeram um grupo Era a galera ali Tudo bebendo antes do jogo Ele não vai poder mais fazer isso Porque ele tá avisado Se ele botar o pé ali no posto É capaz Ele sofreu um atentado ali Enfim Mas disse que vai sair Disse que houve avanços No jurídico do Santa Cruz Mas pediu desculpas Conseguiu pedindo desculpas Porque disse que teve Sua parcela de culpa Com certeza teve Sua parcela de culpa Em ter ajudado Essa gestão a se eleger E consequentemente Ter essa catástrofe no futebol Que a gente caiu Para a Série D Do Campeonato Brasileiro E na parte final da nota dele Ele seguiu dizendo Que a torcida apostou Na mudança Com certeza apostou Que a torcida apostou Num Num Administração mais moderna E disse que o clube Evoluiu em alguns pontos Como aprovação do estatuto Como Todos os sócios Poderem votar Disse que agora Os erros Que acontecem São mais transparentes Disse que o clube Tá mais transparente Disse que os erros Também tem que ser corrigidos E Tentou aí Meio que Dizer que Tudo não foi Ruim né Foi o que ele tentou Falar aí Tentar dizer que Teve coisas boas Também Nessa Nessa gestão Do próximo Até aqui E por fim Johnny disse Que não sabe a solução Para o Santa Cruz Disse que não sabe O que fazer Mas acredita Que a mudança Que a melhora Do Santa Cruz Passa por uma União De pessoas Dentro do Santa Cruz Disse que não tem Compromisso com o erro Disse que também Não tem compromisso Com gestões Nem com pessoas E que o intuito dele Sempre foi a melhoria Do Santa Cruz Futebol Clube Minha opinião é que O IPC Foi um movimento Criado lá atrás Lá no começo Que todo mundo Estava revoltado Com os dinossauros Estava todo mundo Revoltado Com a gestão Passada de Tininho Aquela pessoa todinha E Johnny Criou esse movimento O IPC Um movimento Que nasceu Dizendo que seria Que iria fiscalizar Qualquer gestão Que estivesse À frente do clube Disse que Prometia que Iria fiscalizar Que iria estar em cima De qualquer gestão Para o bem De Santa Cruz Com isso foi criando Foi atraindo Muita gente Muita gente Criou realmente Trouxe um público Tricolor Muito grande Para junto deles Teve aquela Fase das assinaturas E tal Conseguiu atrair Muitos torcedores Muitos sócios Que acreditavam neles E viam eles Até aquele momento Como heróis Porque estava Livrando Santa Cruz De um mal Que a gente Pensava que era Os dinossauros Porém na minha visão Nesse movimento Que prometia Fiscalizar Qualquer gestão Um movimento Independente Um movimento Que Iria Realmente Tentar Atirar Sotacuz Da lama Começou a se perder Em que momento O IPC Começou a se perder Começou a se perder No momento que No mesmo momento Que o IPC Estava crescendo Trazendo público O Pro Santa Começou A Nascer Também Quase foi mesmo Quase no mesmo período O Pro Santa Começou a crescer E O IPC Praticamente Virou Pro Santa Praticamente não O IPC Virou Pro Santa E aí se perdeu O movimento Aí acabou Porque Como é que O movimento O IPC Vai fiscalizar Qualquer gestão Fazendo parte Da gestão Não existe Como é que eles vão Fiscalizar Uma gestão Na qual Eles fazem parte Não existe Eles vão se fiscalizar Eles mesmos Não existe Enfim Mas Começou a se perder Nesse período Que o Pro Santa Começou a crescer E o IPC Vendo aquela Ascensão do Pro Santa E também Era tudo amigo Ali já Aí se Encaixaram E Foi A junção Perfeita Para destruir O Santa Cruz E quando O Pro Santa O Pro Santa sumiu O Pro Santa Venceu as eleições Com a ajuda Do IPC O IPC Alavancou Com certeza O Pro Santa Com certeza Alavancou O Pro Santa Que vinha pequeno ainda Foi ganhando notoriedade Junto com o IPC Depois Entre tantos Entre tantos outros Acabou Acabou O movimento Morreu A partir desse momento Então é isso Pessoal Johnny veio com esse pedido De desculpas agora Mas ele mesmo Que procurou Ele mesmo Que procurou Estar nessa situação Porque se ele Tivesse mantido Até Na nota que ele postou Eu comentei embaixo Que A culpa era dele Porque ele Começou o movimento Se ele tivesse continuado Como líder do IPC Que prometia Fiscalizar qualquer gestão Ele estaria agora Fiscalizando O Pro Santa Ele ia ter moral Para fiscalizar O Pro Santa Mas como é que ele Vai fiscalizar Se ele agora Faz parte da gestão Ele vai se Autofiscalizar E não tem como Ele se perdeu Ele matou O movimento Que era bem promissor Que tinha A ajuda do público Tricolor Ele matou o IPC E acabou Com ele também Que agora Um torcedor Que era Tido como herói Andava no meio da multidão Pegava o microfone E falava para Várias pessoas Agora ele não pode nem Passar no meio da gente Mas pô Perdeu a liberdade Se ele for para jogo Agora tem que ir para os camarotes Lá dele Porque no meio da torcida Ele não anda mais Foi bom Não foi bom Foi péssimo para ele Era para ele ter continuado Fazendo O que o movimento Era O que o movimento Prometia desde o começo Mas Ele preferiu Buscar Cargos lá dentro Ele preferiu Buscar o poder E Acabou se afundando Agora Diz que vai acabar O vínculo Agora E que vai Voltar a ser torcedor comum Como eu falei Acho que ele não vai conseguir Mais ser torcedor comum Nunca mais Então é isso pessoal O vídeo pode não ficar muito longo Vamos encerrar aqui Quem gostou Dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado